Ando consumida Já avisei que não vou trabalhar E já tomei medidas Já tenho álcool gel para desinfetar Fui comprar comida Antes que comece a esgotar Eu não era assim Mas agora eu tenho medo do Covid Usou o cotovelo e não fales para cima de mim Usou o cotovelo e não fales para cima de mim Se me dás a tua mão Eu não sei como vou reagir Não carrego num botão Não toco em maçanetas para abrir E não foi ilusão Eu vi aquele Senhor a torcer É que eu não era assim Mas agora eu tenho medo do Covid Usou o cotovelo e não fales para cima de mim Usou o cotovelo e não fales para cima de mim Tenho papel em bar E também já comprei Eu já tentei mudar Mas o Covid levou o melhor que eu tinha em mim Nena O álcool está a acabar O poder dos agir Eu não era assim Mas agora tenho medo do Covid Usou o cotovelo e não fales para cima de mim Usou o cotovelo e não fales para cima de mim Mas eu também comprei para ti Mas usou o cotovelo e não fales para cima de mim Eu também não fales para cima de mim E eu e eu e eu e eu e a minha mentira Quando diciembre o평at Obrigada.